E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi, me envolvi com outro alguém E o que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei E eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei E dou o melhor pra te ver regressar Te merecer e conquistar Melhor de mim eu dou a ti Este amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida E dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei Eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei E dou o meu melhor pra te ver regressar Te merecer e reconquistar Melhor de mim eu dou a ti Este amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim eu dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim Meu amor maior sem fim Por amor a ti Este amor corre em minhas veias Este amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem fim Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim Não me vejo sem fim For a vida Amém.